Salve galerinha! Aqui é o Thiago Aécio fazendo mais um vídeozinho pra vocês. Estou aqui na Praia da Costa, dando uma voltinha aqui pela Orla. Praia tá lotada. Hoje é vim de manhã, mas a preguiça falou mais alto. Agora são três e pouca da tarde. E olha aí, a praia tá cheia. Eu vou fazer hoje uma coisa que eu nunca fiz. Que é subir ali o Morro do Moreno de moto. Nunca eu subi lá de moto. Não sei se minha moto vai subir, mas vamos ver se ela é trail ou não. Se ela é off-road ou não. Isso a gente vai saber agora. Então vai acompanhando o vídeo aí. Já vai aproveita e já vai deixando aí o seu like. Vai deixando aí o seu comentário. Vocês que não são inscritos, que estão passando pela primeira vez no meu canal. Se inscreve aí. Beleza? Então vai acompanhando o vídeo aí. É isso aí, galera. Já tô chegando aqui na entrada do morro. Eu vim aqui uma vez e mais subi a pé, né? Não tentei de moto, não. De moto é a primeira vez. Já vi algumas pessoas que já foram lá em cima de moto. Só que eu achei bem íngreme. Vamos ver se eu vou conseguir aí chegar lá em cima. Nois. É. Negócio não é negócio não. Vamos ver, hein. Eu vim da musiquinha aí. Dav. Eu vim da направção. Eu vim da nunca. Aqui. Obrigado por assistir. Estou tentando seguir as marcas das motos que já subiram aqui, sei que tinha um amigo meu que caiu bem aqui. Estou tentando seguir aqui. Estou tentando seguir as marcas das motos. Estou tentando seguir as marcas das motos. Vamos embora galera. Deixa eu ver se está gravando aqui. Isso ai. É nóis. Eita porra. Não deu. No mesmo lugar onde meu colega caiu caiu. Puta merda. Já caiu lá pro lado errado. Eita. Vamos ver aqui o que que danificou logo de cara. Vejo aqui. Deu uma pinceladinha aqui. Olha aí. Quebrou meu freio. É isso ai galera. Você quer? Fazer um off-road é assim. Tem que arriscar. Olha. Tem que arriscar. Tem que ir pra minha parada. Eita. Cai logo do lado. Que não dá pra apoiar o pé. Deixa eu me empurrar lá. Não dá. Melhor pra me apoiar. Tá funcionando de boa né. Já que eu vim até aqui né. Cara. Não amassou nada. O negócio foi mesmo. Um pedalzinho. Um negocinho aqui. Manete. E aquela paradinha lá atrás. Mas vambora. Já tô aqui. Metade do caminho. O brasileiro não... Se liga. Ah não. Se ele pode. Eu também posso. fazer uma. Tornadinha aqui. Nossa moto não voltar. Ela voltou ali. Eu não consegui segurar. Uhul. Comprar. Uhul. Uhul. Caraca. Uhul. Uhul. fact rainhado. Se elega. Um. Uhul. Um. É isso aí galera, conseguimos chegar ao topo aqui do Morro do Moreno Deixa eu montar aqui as fotos dela, é que não é um local bom não, ela não está firme Se liga aí, a paisagem aqui Isso aí galerinha, o objetivo aí concluído Agora vamos voltar aí, ver de colé da descida Os moleque mais doidos que eu cara Bom, na verdade a galera é mais doido que eu né, eu sou cagão pra caramba Aqui eu acho que é só descer de bom que vai